Oi, eu sou o Mila e esse é o meu pet mágico Morpho. Ele pode montar no que eu quiser. Olha, Morpho, é um arco-íris. É tão brilhante e colorido. Vamos lá perto para dar uma olhada. Morpho, Morph em um unicórnio. Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva. Olá, vocês dois. Bem-vindos ao nosso mundo mágico. Vocês querem brincar conosco? Oh, mas é claro que sim. Isso deve ser muito divertido. Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho. Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos. Oh, obrigada. O sol está se pondo. Então devemos colocar todas as estrelas no céu. Podem nos ajudar? Claro. Isso parece muito legal. É, agora nós precisamos voltar. Já está ficando tarde. Ah, não. O arco-íris desapareceu. Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar. Vermelho! Maranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! USTEM ke 카 USTEM 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 Eee! Gigante não pode brincar! Que pena! O parque é muito pequeno para o gigante! Hum! Vamos construir um parque gigante para ele! Eee! Oi, veículos de construção! Será que vocês podem nos ajudar a construir um parque gigante para o gigante? Eee! Tchau! 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 Ótimo! Agora você pode colocar isso em cima! Oi, gigante! Nós temos uma surpresa pra você! Vem com a gente! Surpresa! Eu sou pirata! Sou uma bruxa! Eu sou um dragão! Essas fantasias estão incríveis! Mas por favor, não façam tanta bagunça! Eu acabei de limpar o quarto! Tá bem, papai! Não se preocupe! Tá bem! Eu sou um cavaleiro! Eu protejo as pessoas em meu reino! Cavaleiro Mila, me ajude! Tem um terrível pirata nas docas! Ah, não! Nós vamos ajudar! Morpho, vamos logo pegar esse pirata! Ah, eu sou a pirata Embril! Eu sou a melhor pirata de todo mundo! Pode parar com isso, pirata! Hã? Eu sou o cavaleiro Mila! E eu vou pegar você agora! Ah, não vai não! Ah, não! Morpho, precisamos de uma espada! Lutem! Ah, não! Você pegou a minha espada, Mila! Mas eu tenho meu navio! Uau! Ih, eu tenho um canhão! Cuidado, Morpho! Vamos atrás dela, Morpho! Morpho! Morpho em um cavaleiro foguete! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Nós pegamos você, pirata Embril! Ha, 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 ha! Eu sou um dragão! E agora eu vou colocar fogo no navio! Morpho! Morpho em um escudo! Um churrasco voador! Pirata, vamos pegar o dragão juntas! Sim! Vou atirar balões de água! Vocês não estão esquecendo de nada? Ha, 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 ha! Uau! Ah, não! É uma bruxa! Eu sou a bruxa mais poderosa de todo mundo! Ha, 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 ha! Nós precisamos pará-la! Eu também! Precisamos trabalhar juntos! Nós como? Eu tenho uma ideia! Ah! Você derrotou a maior bruxa de todo mundo! Ah! Ha, 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 ha! Ah, não! Mira aí, Morpho! Eu disse que tinha acabado de limpar! Oh, oh! Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Ah, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Vamos lá! Aqui estamos! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptors! Velociraptors são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Uh! Essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! Morpho! Morpho em um galimimo! Uau! O galimimo também é muito veloz e pode correr rápido! Muito bem, Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa, eles são gigantes! Mas só comem plantas! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um pteranodonte! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Hum... Não se parece com o ovo de um argentinosauro? Não! Olhe! Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro! Vamos continuar procurando! Um Triceratops! O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados! Ai, é tão bonitinho! Mas olha, o ovo é diferente do que encontramos! Então, esse ovo é diferente de um Triceratops! Interessante! Nossa! Um tiranodonte de verdade! E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos! E olhe! Aqueles ovos de pteranodonte também não parecem com o que temos! Vamos voar para longe daqui, rápido! E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte! E olhe para essa casca de ovo! Ela não é nem um pouco parecida com a nossa! Ah! Crocodilos! Quê? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilos são uma espécie muito antiga! Eles já existiam na era dos dinossauros! Legal! Mas olha, os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso! Ah, não! Já passamos por tantos dinossauros! Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa! Um espinossauro! Ele quer comer a gente! Corram! Morpho! Morpho e um T-Rex! Ah, mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! Eu não acho que queira nos comer, mas o que será que ele quer? Ah, sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro e ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco! Bem pensado, Mila! E aí Um... Morph em um caminhão, Morpho! Morph em um caminhão, Morpho! Que som é esse? Ah não! Pegue eles, Morpho! De onde essa coisa veio? Ah não! Cuidado, pessoal! Amamia! Ah não! Macaco! Ah! Pare de me seguir, Sr. Bola! Olhe, Morpho! Precisamos ajudá-lo! Muito bem, Morpho! Muito obrigado! Eu não consegui despistá-la! Não! De novo não! Pegue, Morpho! Olhe, mais uma! Ah, que menino bom, Morpho! Mas, é tarde demais! A bola já assustou todos os meus clientes que estavam aqui! Hum! Vamos limpar essa bagunça, Morpho! Ajude o macaco, Morpho! Ei! Muito obrigado! Mas, vocês tem alguma ideia de onde essas bolas tão vindo? Ainda não, mas nós vamos descobrir! Estão vindo daquela direção! Vamos seguir elas, Morpho! Mais duas, Morpho! Podem parar, seus gigantes! Vocês estão causando muitos problemas na cidade com essas bolas de golfe! Quem? Golfe? Bom, golfe não é só sobre acertar bolas com muita força! Não é! Não! É também sobre mirar! Vamos tentar treinar isso! Hum! Tá bom! Vamos lá! Estamos prontos! Deputados... De primeira! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Tenta bater com menos força da próxima vez! De novo! Boa!